Inserir um pouquinho de texto, olha aqui, vamos ver isso aqui, já acaba aqui dentro Então agora eu clico aqui dentro no texto, ele vai me marcar o texto e eu vou escrever o que eu quero Então o que eu vou escrever aqui? Eu vou colocar, eu estou inventando aqui na hora, tá? Porque lembre-se que todo texto persuasivo tem que ser feito em um papel, tem que ser pensado Ele tem que ser pensado para mexer na cabeça do seu avatar Então eu vou colocar aqui, veja o vídeo, opa, o vídeo abaixo e surpreenda-se E surpreenda-se, olha que beleza Olha aqui, veja o vídeo abaixo e surpreenda-se, dá um clique nele para ele poder mexer Você pode mexer aqui através desse bonequinho aqui, que aí não tem problema dele escapar do teu dedo Centralizou, pronto, perfeito Agora o que eu quero? Eu gostaria de botar uma barra aqui colorida indicando que eu estou jogando um texto importante Sempre que você vai colocar um texto importante, o ideal é você colocar uma barra de uma coisa diferente Que indica que dentro daquele quadrado tem algo importante para se ver Então vamos ver aqui, aqui não vai ter o quadrado, então eu vou aqui no mais E no mais eu vou aqui nos objetinhos, elementos Então lembre-se...